Música 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 Vem aqui, vem aqui, tá bem aqui gente, tá bem aqui Música 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 Galera, eu tomei um susto Música Música Dinozaar Games Música Fala galera, beleza? Beleza, aqui é o HellionDF, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu to aqui com a gameplay né Neste jogo, mas a gente ta aqui pra continuar Vai virar uma série É A gente É, aqui eu to com o meu tiromossauro Né, ele é o maior Brinquedo da minha coleção gente Maior dinossauro da minha coleção Então Gente, não vão Eu só vou ligar aqui a internet quando Eu precisar de coins, beleza? Beleza Bom, se você não viu o vídeo que eu comecei a jogar esse jogo Foi o último vídeo Então vai lá Confere o vídeo Deixa o like lá Foi muito massa, tá? Então é isso Olha só o tanto de coins que eu tenho galera E olha só o tanto de ovos que nós temos aqui Temos muito ovos E a gente ta muito perto de vencer o jogo Olha só, estamos no level 18 Só pra vocês terem uma ideia Bom Temos muitos dinossauros Ok Vamos colocar aqui Só pra tomar certa certeza Né Ok Ok Vamos aqui Bom Aqui temos alguns dimetrodontes Oviratons Kentrossauros E Carnotauros Falando é F rápido, né? Vai vencer com certeza Não sei Fácil Vamos apelar aqui Colocar os Kentrossauros aqui Os Kentrossauros aqui Eu sempre gosto de fazer as coisas vintáveis Gente Um Carnotauro Não, não Bora botar aqui Um Apatossauro Bora Aqui o agentinossauro Não sei qual é a cota Gente Não Não consigo reconhecer Pera aí Bom Esse aqui é o brontossauro Agentinossauro Ok Tava certo Então Tá Não é possível que nós perca gente É isso Pelo amor de Deus Não é possível Não é possível É Vamos nessa Só papelar um pouquinho Caralhando é F rápido Nunca é rápido Ah bom Então assim sim Fazer sempre rápido Já Já Tô até Confundindo O meu próprio ditado Tá gente Start batalha Vamos Vai meu bando Nossa Tô até travando Gente Vou porra Afastar um pouquinho Aqui Pra não Travar tanto Opa Tamo ganhando Gente Tamo ganhando Tamo ganhando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai meu bando Vai Aí ganhamos aqui O carnotauro Ganhamos do carnotauro E Irlanda é F rápido Ganhou a batalha Que isso Nossa Que isso Vamos de novo Gente É porque Irlanda é F rápido Meu filho Apelão Apelão demais Level 19 Cara Muito legal Ok Ok Verão Verão Aqui Ah Vai ser fácil A gente tem o poder Dos saurópodes Ué Eu vou dizer Uma coisa Quando você tem A opção De você Os seus inimigos São Terópodes Mesmo Que seja Um giganotossauro Um tiranossauro Se você tem A escolha De botar Um outro Terópode Contra ele Coloque Um saurópode Se você tiver Em que escolher Um saurópode Ou um terópode Você coloque Um saurópode Pois Sua vitória Vai estar garantida Com certeza Sua vitória Vai estar garantida Gente Mas como Irlanda é F rápido Sempre é rápido Cara Já tá chato Né Só Esse Dado Dimitrodonte E Vamos vencer É claro Né Porque Irlanda é F rápido É muito apelão Ladrão Start Babar Vamos nessa Que isso Cara Eu vi que até rodou Direitinho Ai meu banco Que isso Cara Só uma história Que tá Tinha de camarades E vamos ganhar Claro Opa Tá dando meio ruim Gente Tá dando meio ruim Aqui Mas nós estamos ganhando Ainda Esse vai ser um vídeo Curto Ok Gente Não vai ser tão grande Tudo bem Vamos ganhar É claro Bom gente Ganhamos Bom gente É Eu vou encerrar Esse vídeo Ok Aqui E eu vou Eu tô preparando Uma coisa Pra O É Pra O especial De 500 inscritos Eu tô pensando Gente Em pelo menos Se a gente chegar Em 500 inscritos Né Que eu sei Que a gente vai chegar Em algum momento Algum dia É Eu pintar o cabelo Não sei Tá Vou colocar Umas luzes Algo do tipo É Pelo menos As mechas A gente pintar Tem muita gente Fazendo isso Do youtube Por exemplo Muita gente Gente Muita gente Mesmo Já fez isso No youtube É Muitas pessoas Muitas pessoas Já fizeram isso Então é isso Né galera Vamos Abrir aqui Os ovos E terminar o vídeo Dinheiro Trusteratrops Dimetrodon Não vem nada Novo Que merda Meu Deus do céu Dinheiro Carnotauro Que entrou sal Bom gente Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Fique com Deus Falou Que merda Meu Deus do céu Ai